Olá meus amigos queridos tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês só que hoje nós vamos falar de uma planta que não tá florida porque ela só dá flor quando ela está velha grande. Hoje nós vamos replantar a pata de elefante e vamos para o vídeo. Ela está em um saquinho eu vou tirar ela do saco para ver como é que está as raízes dela. Essa planta é uma planta muito ornamentais, ela é do sol pleno, ela é originada do México, é uma planta mexicana. Muita pessoa pensa pensa que ela é uma palmeira, mas ela não é uma palmeira, ela é um aborto. Vou botar nesse vaso aqui lindo, tipo cuia. Já fiz a adenagem, agora vou botar logo o substrato. O substrato é terra vegetal, carvão, areia grossa de construção. Não precisa muita coisa não, para ela se dar bem. E aí a gente bota só um pouco, aqui a posição está muito alta, não pode baixar mais. Mas eu vou ver se vai dar certo para nós fazer aqui. Agora eu vou tirar ela daqui, desse saco, para colocar ali no jarro. Ela é uma planta muito rústica, boa de cultivar, só não pode regar muito. Ela pode passar até 15 dias, 20 dias sem a rega, porque ela é tipo rosa do deserto. Ela tem essa batata e ela acumula água. Essa batata dela aqui é cheia de água. Se você regar demais, aí ela apodrece. Então tem que ser rega moderada. Como é que ela não está de raiz? Aí eu vou descobrir aqui um pouco. Tirar um pouco dessa terra para descobrir mais a batata dela. que a beleza dela é essa batata dela aqui. As folhas também são curvada, muito linda. Você não pode botar ela num vaso baixo, porque se as folhas cortarem no chão, as pontas secam. Tem que ficar alto do chão. Aí eu vou tirar aqui um pouco dessa terra, que só tem terra mesmo, não tem outra coisa, só terra. Que não tem nenhum tipo de substrato. E é uma mudinha nova. Ela não cresce rápido. Ela é um pouco lenta para crescer. Mas é muito bonita. Ela cresce até 5 metros ou mais. Parece uma palmeira, mas não é palmeira. É um aborto. Acho que já chega que ela ainda está pequena. Depois, quando for levantar, mudar para outro vaso, aí a gente levanta mais esse caldeque dela. Está muito bem enraizada. Vou tirar aqui um pouco desse substrato. Dessa areia, que não tem substrato mesmo. Vou botar ela na meia sombra. Aí depois, quando ela já estiver acostumando com o sol, a meia sombra, a gente coloca no sol pleno. Ela é uma planta de sol pleno. Quando ela está velha, agora não, porque ela está nova. Ela bota, dá a floração linda, branca, bege. Do tamanho que ela fica, cheia de flor, meio com as plumas. Muito ornamental. Eu vou colocar aqui para ver se já está boa. Vou arrumar mais, que é para ficar mais de fora o caldex dela. Substrato bem drenante, carvão. Botei também palha de arroz, carbonizada. E aí, dessa altura, ela já está ótima. Vou colocar ela bem no meio do vaso. Eu acho que está boa aqui. E agora eu vou colocar substrato. Eu comprei muitas delas para vender. Eu vendo plantas. Eu ainda não vendi delas aqui. Se não tiver boa saída. Eu vou fazer uma fileira delas. Lá na minha chácara. Se Deus quiser. Ele quer. Aqui eu vou colocar uma forração por cima. Depois dessa forração, eu vou colocar uma pedrinha bem branquinha para ficar bonita. Está bem ajeitadinha. E pronto. Está plantada. Não é uma planta brasileira. É uma planta do México. Não gosta de muita água. A regra tem que ser moderada. Porque ela tem água nesta batata. Se botar muita água, ela apodrece. É de sol pleno. E só flora quando está velha. Enquanto ela nova, ela não flora. E pronto. Está feito o replantinho. Pois é, meus amigos. O vídeo era este. Espero que vocês tenham gostado. Que logo, logo nós vem com as rosas do deserto. Deu mais plantas para mudar. Mas vou mudar agora só a parte. Porque eu ainda vou ter que fazer o almoço. Pois é. Fica todo mundo com Deus. Tenha um bom fim de semana. E uma próxima semana que vai chegando aí. Que já chegou. Que hoje é o primeiro da semana. Boa para todos. E fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.